E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, tendo pra vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak Hoje um vídeo de build, a gente vai fazer uma build de martelo, tá? Agora que eu tô caminhando pelo endgame, já zerei o game, vocês devem ver alguns vídeos desses por aqui Durante a nossa campanha eu joguei de Switch Axie, então vocês podem conferir toda a progressão da arma Progressão de builds de Switch Axie aí no nosso detonado, que ficou bem legal por sinal E a nossa outra playlist com dicas também de Sunbreak que eu vou aí alimentando aí no decorrer das semanas, beleza? Então fiquem ligados, vai estar aí na descrição Se você puder me dar uma moral nas redes sociais lá no Twitter e Instagram, segue lá LepsHunter Eu interajo com vocês, posto conteúdos menores lá também, muita coisa de Monster Hunter e outros jogos também Fechou? Se puder dar essa moral eu faço lives na Twitch, se você quiser acompanhar é só procurar por LepsTV Então, dados recados, bora pro vídeo Bom pessoal, vou começar aqui a falar da build, vou deixar um gameplay aí de fundo também Lembrando que ainda estou em aprendizado com a arma, então sempre tem bastante o que melhorar, ok? Então vamos lá, essa build a gente está usando já a arma do chefe final, ok? Então, se você não zerou, você pode tomar um mínimo spoiler aqui, tá certo? Essa arma, pessoal, ela tem 340 de ataque, já tem afiação roxa, tem elemento dragão 21 de dano, tá? Afinidade negativa, você perde 20% aqui, mas o dano ainda compensa essa perda de afinidade E ela tem um engaste de frenese de nível 3, certo? Aí a gente tem aqui as partes da armadura, é uma de Luna Garon A parte do peitoral do chefe final Usando aqui o demônio Petalar 3 E no caso, pra essa build é recomendado que você tenha um talismã que tenha pelo menos um engaste de nível 3, tá? E um engaste de nível 2 Aqui no caso, eu peguei um que tinha dois níveis de mestre de cabo insetos, ok? Já ajuda também essa skill de mestre de cabo insetos, é muito bacana pra martelo, tá bom? Então, essas são as partes da armadura, a nossa arma e o talismã que estão sendo utilizados nessa build Agora vamos para as skills ativas Aqui estão então, né, algumas informações extras Eu nem lembro se eu fiz um upgrade máximo dessa armadura Mas, nesse momento, estamos com 383 de ataque, ok? 20% de afinidade base E a defesa tá em 639 As resistências ali, elas podem ser ajustadas Conforme alguns slots que a gente deixa livre na armadura, tá? E também com a alimentação que você vai pegar na cantina, certo? Aqui o pergaminho de troca vermelho Que eu estou utilizando E o pergaminho de troca azul Isso aqui, eu ainda não vou... Faz parte da build, mas eu não vou opinar muito Porque ainda estou me adaptando com os novos movimentos das armas, tá bom? Mas, um estilo que eu estou gostando de jogar Provavelmente no gameplay ainda não estava jogando sim Que vocês estão vendo de fundo É usar mais aquela nova skill Você dá aquele giro, né? Que ela acrescenta poder para os próximos golpes que você acertar no monstro, tá? É tipo aquele buffzinho que a GS tem, que o Bow tem E o Hammer ganhou também, tá bom? Tá bem interessante jogar com isso E tem uma nova skill também que você usa para esquiva E aí você joga no modo mais tradicional do Hammer, tá? Sempre se bufando Dá um dano bem bacana, tá bom? Então, eu não vou focar muito nesses pergaminhos aqui Porque, realmente, eu ainda estou... Estou meio que testando bastante coisa Ok? As skills ativas Então, a gente está com o olho crítico no máximo Reforço de ataque no nível 5 Reforço crítico nível 3 Exploração de fraqueza 3 Ladrão de vigor nível 3 Antevento nível 3 Mestre de cabins setos nível 3 Redirecionamento nível 2 Indignação Poder máximo Bainha rápida e crítico em série Nível 1 Ok? E agora eu vou passar detalhando essas skills Então, como o nosso martelo Ele perde 20% De afinidade, pessoal É importante que a gente compense isso de alguma forma O olho crítico no máximo Que nos garante 40% Certo? É um requisito Aqui, reforço de ataque É possível, né? Com o talismã que eu tenho Colocar no nível 7 Obviamente, se você tiver um talismã Mais interessante que o meu Aí Você vai conseguir encaixar Coisas um pouco diferentes Reforço crítico no nível 3 Apesar da nossa afinidade Está ali em 20% Com a exploração de fraqueza A gente vai chegar em 70% Pelo menos Vamos acertar golpes críticos Vamos acertar golpes críticos ainda E quando a gente acertar Esse dano crítico Com o reforço crítico A gente vai chegar em um aumento 40% de dano Tá bom? Por padrão Quando você dá um crítico É 25% Com o dano máximo No reforço crítico 40% Exploração de fraqueza No máximo Para garantir aí 50% a mais De afinidade Certo? Nos pontos fracos Dos monstros Ladrão de vigor Quando você acerta A cabeça do monstro O martelo é excelente Normalmente você vai Tentar focar nisso Você vai causar Uma exaustão no monstro Então no meio da batalha Depois de alguns minutos De batalha Ele já vai começar A ficar exausto Babando E vai te dar um tempo extra Para você conseguir Bater mais vezes Eles ficam Bem mais lentos Tá bom? Lembrando que Ladrão de vigor aqui É uma skill Opcional Então você vai Colocar Se você estiver Tranquilo Confortável Naquela luta Senão você pode Encaixar outras Skills no lugar O antevento Ele vem Com a cintura Do ratalus Se eu não me engano A cintura do ratalus O que acaba sendo Bom Ajudando também Quando você Toma pressão de vento Quando algum Algum monstro Por exemplo Usa ali as asas Quando vai pousar Quando Faz algum movimento Que aí Acaba Te dando Uma animação Que te prende Ali Tá bom? Então o antevento Anula Essa pressão De vento E aí Quando um monstro A pressa Voar Por exemplo Você consegue Ainda Continuar atacando Tá? Então É um bônus Que vem Nessa cintura Do ratalus Que acaba sendo Muito bem vindo O mestre Cabe insetos É uma skill Muito importante No rise Como um todo E algumas armas Que Tem um dano Muito Voltado Ali Para o Cabe inseto Acaba sendo Ainda mais importante Se você estiver Usando Por exemplo Aquela cratera De impacto Que é um movimento Que gasta Dois Cabe insetos Aqui É bom demais Porque você Vai precisar Sempre ter Dois Disponíveis E aí Com essa skill Estende em Trinta por cento O tempo Que você pode Manter um Cabe inseto E com os Outros dois Níveis Aumenta a taxa De regeneração De cabem Queda E também Aumenta a taxa Quando você Estiver Em terra Tá bom? Então Isso aqui Acaba te ajudando A ter Cabem insetos Disponíveis Com mais frequência Durante a luta Toda Redirecionamento É uma nova skill Muito interessante Tá pessoal? Que Dominar Isso aqui Eu acredito Que vai Acabar se tornando Essencial Em Sunbreak Na expansão Sunbreak Que você Quando você Faz a troca Da De Sweet skill Aquela troca De habilidade Se você Usar isso No tempo Correto Quando o monstro Tá prestes A te acertar Você vai Anular O dano recebido E ainda Recupera Um quarto Não Acho que Metade Da barra De cabo Inseto Tá? Então é uma forma De você voltar De você voltar O cabo Inseto Mais rapidamente Também Além de Conseguir evitar Ali Rugidos Evitar dano Evitar algum golpe Específico Acaba sendo Muito útil Serve como uma espécie De parry Guardpoint Tá bom? Então essa skill Aqui Pra algumas Armas E tudo mais Vão ser Essenciais De você Dominar E o martel Como você não tem Um escudo E direcionamento É muito bom Tá bom? E Essas skills Aqui Eu nem vou detalhar Muito Pessoal Porque acabaram Vindo de brinde Mais por conta Das partes Dos monstros Que a gente Usou Pra conseguir As principais Aqui de cima Tá bom? Então não é o foco Da build E A gente teve Que escolher Algumas partes Pra caber ali Os slots Nível 3 Necessários Vou mostrar Na parte De adornos Aqui agora E o poder máximo Por mais difícil Que seja Tá aqui também Ele pode Nos ajudar Com mais 10% Ali de afinidade Se a gente Ficar um tempinho Né Com Opa Deixa eu voltar aqui A gente fica com a estamina Cheia por um tempinho Né Ele Ele Nos concede Mais 10% De afinidade O que já ajuda Um pouquinho Também Já que a nossa arma Perde 20% De afinidade E aqui Os adornos Tá? Então estou usando A joia de anti-dragão Que é um adorno De frenes Mas isso aqui Vocês podem mudar Dependendo De quem vocês Foram caçar Duas joias Crítica Uma joia De redirecionamento E uma joia De perito Que é a joia De olho crítico Uma joia Atenuadora E uma joia De drenagem Que é a Do ladrão De vigor Uma joia De ataque Duas joias De drenagem E aqui Mais uma joia De redirecionamento E joia Atenuadora Lembrando Que essas joias De drenagem Você pode Estar Alternando Para colocar Para colocar Para colocar Resistência A um elemento Específico Resistência A atordoamento Outras skills Extras Que possam Te auxiliar Em uma caçada Específica Tá bom Então é isso Pessoal Com isso Eu dou Encerrado O vídeo Tá bom Fiquem ligados Aí Nas nossas Playlists De Sunbreak Eu vou criar Uma playlist Extra Só para as Builds Também Para facilitar E se você Puder Apoiar O nosso Canal Tem aí A opção De se tornar Um membro É uma forma De ajudar Tem o Valeu Demais Que é um Likezinho Monetizado Também Você tem Alguns links Da Amazon Que eu deixo Aí na descrição Sempre que for Comprar Qualquer produto Da loja Se você Acessar Amazon Por um dos Links Fizer o login Bonitinho Comprar Qualquer produto Da loja Automaticamente Você já Apoia O canal Também Eles sabem Que vocês Foram Indicados Aqui pelo Canal Tá bom Então é uma Forma de Ajudar Se essa Build Te ajudou Se tiver Alguma dúvida Deixe aí Também Se tiver Alguma sugestão De melhoria Alguma coisa Pode deixar Na descrição Também Vou estar Respondendo Fechou Pessoal Se quiser Participar Tem o nosso Discord O link Vai estar Na descrição Então vou Ficando por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto